Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares, do Clube Português, e hoje eu vou falar sobre o verbo implicar. O verbo implicar pode ser tanto transitivo direto quanto indireto. Quando ele é transitivo direto, ou seja, quando ele não pede o uso da preposição, ele é sinônimo de acarretar. Então você pode falar, muitos gatos implicam dívidas. E não implicam em dívidas. Já se ele for transitivo indireto, ele vai ser sinônimo de pirraçar, de perturbar, então você pode falar, a sogra implicava muito com o genro. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixem um joinha. É isso, um grande abraço e até a próxima.